Essa criptomoeda, ela tem uma projeção de uma média de 9 mil a 10 mil dólares. Uma ideia de preço para a próxima alta, para quando o mercado aquecer de novo. A gente está falando aqui de uma valorização de 1.600, vamos colocar aqui, vamos redondar para 9 mil, daria 3.200%. 200%, 400%, cadê a calculadora aqui? Me dá o meu celular que está ali. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, mesmo comprando agora, se posicionando agora, o cara consegue um lucro, algum tipo de lucro. Deixa eu pegar a calculadora aqui. Vamos colocar aqui 9 mil, digamos que a Ethereum, na próxima alta, chegue a 9 mil, dividindo por 1.600. Isso dá 5 ou quase 6 vezes de valorização. É claro, o cara que entrou, que investiu ali mil reais, vai transformar mil em seis. Aí eu te pergunto, se você colocar esse dinheiro na poupança, quanto que você vai conseguir? Quem é que investe na poupança aí? Comenta. Comenta no chat aí. Quem é que ainda risca colocar dinheiro na poupança? E aproveita aí também, coloquem nos comentários do chat, quais são os outros tipos de investimentos que vocês têm, além do mercado de criptomoedas. Eu, por exemplo, eu tenho investimento em imóveis. Eu gosto muito desse mercado. Eu até meio fiquei apavorado lá com aquela história da bolha lá da China. Os caras estão demolindo móveis em prédio lá, um atrás do outro. Mas é uma coisa interessante, é uma coisa bem bacana. Então, o que eu quis dizer aqui para vocês com essa história da Ethereum? Se posicionando agora, pensando num período de três anos, a gente consegue aí 500% de valorização. Claro, não tem garantia de que isso vai acontecer. Mas a nível de especulação, a probabilidade disso acontecer é mais alta, se você colocar numa balança. É claro, se a gente conseguir pegar a Ethereum na casa de 500 a 700, que é o preço que eu acredito que é um bom momento de entrada, caiu em 700 e entra já de cabeça. A gente aumenta isso. Exponencialmente, vamos ver aqui. 9 mil dólares dividido por 700. 12 vezes. 12 vezes. O cara que entrar com mil reais sai com 12. O cara que entrar com 10 sai com 120. O cara que entrar com 100 sai com um milhão. Vocês estão sacando isso? É o time, gente. É time e paciência. Coisa que vocês não vão encontrar fazendo trade diário. Nada contra quem faz trade. Mas no trade você consegue algum tipo de lucro. Mas esses lucros exponenciais, esses lucros altos, deixa eu maximizar aqui. Esses lucros altos, consistentes, você só consegue no longo prazo. A história comprova isso. Se você parar para ver, desde o início das criptomoedas, a quantidade de valorização. Até o próprio Bitcoin, que a galera diz que Bitcoin já está muito caro e se subir não sobe tanto. A expectativa que eu tenho, por exemplo, do BTC, é 10x de valorização na próxima alta. Pensando ali nos 15 mil dólares de baixa. Pensando em fazer uma entrada ali para vender em 150. Aí são 10x. 10 vezes. A mesma coisa, cara. O cara que entrou com 100 mil reais, 10x é um milhão, cara. 10x é um milhão. Nenhum rendimento. Pode ser qualquer coisa que você observar aí. Tesouro direto. A poupança nem se fala, né? Mas todos esses tipos de investimentos tradicionais. Nenhum investimento desse tipo vai te dar uma rentabilidade dessa. É claro que tem a questão do risco, né? Vai ser sempre assim, cara. Se você quer lucrar mais, você vai ter que passar por um risco maior também. Poupança, o cara não consegue nem compensar a inflação do nosso mercado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Melhor época para entrar esse ano vai ser novembro e dezembro. Pois é. Final de ano também tem um aquecimento no mercado. Talvez que a nível de curto prazo a pessoa consiga fazer algum tipo de lucro. Mas eu ainda acredito que início do ano que vem ainda vai ser o time bom. E Luvium ainda é negócio? Cara, no momento não vejo nenhum token de blockchain game que conseguiu trazer, como eu falei para vocês, conseguiu trazer a proposta simples de um jogo. Até então, a grande maioria dos jogos não tem proposta de ser um jogo. É só uma... como é que se diz? É uma... a intenção é outra, né, cara? É só o token, é o foco, na verdade, é o foco é o token. Na verdade, o foco desses blockchain games deveria ser o jogo. Então, a grande maioria dos blockchain games está tudo penando, cara. Caindo, desabando. Eu nem sei quanto é que está ILV. ILV eu sei que estava um preço lá em cima, cara. ILV hoje? ILV está o quê? 90 dólares? Teve uma TH? Teve uma TH? Cadê a THC? A THC de 2.868 dólares. Olha a quantidade de queda, de perda. Qual foi o... deixa eu compartilhar com vocês aqui, ó. A ILV, né? Eu estou vendo aqui a ILV, tá, gente? Essa porcaria está sempre pedindo coisa. ILV, 89. 89 dólares. A baixa histórica dela... 29 dólares. Porra, chegou a 29 dólares, cara. 30 dólares. Chegou num baita de um fundo de poço. Com certeza. Eu acho muito arriscado, né? Qualquer... Entrar em qualquer tipo de game blockchain. Olha aqui. Olha o pico aqui, cara. Formou o padrão pirâmide aqui, ó. Formou o padrão pirâmide. Sobe e depois despenca. Eu acho que o jogo, os blockchain games, eles só vão conseguir voltar, né? A ter uma procura de novo quando o mercado aquecer. Quando o mercado aquecer e quando os caras decidirem lançar alguma porcaria que preste. Porque até então, cara, tá difícil. Até tem uma galera aqui do Brasil que tá lançando da ELO, né? Lá tem o Boom Boogers. Eu até testei o jogo. Lá na BitConf, quando eu fui na BitConf, eu testei o joguinho lá ao vivo. Achei interessante. Achei divertido. Agora, vamos ver se conseguem... Teve um lançamento agora. Parece que tá sendo lançado esse jogo. Mas até então, cara, eu tô... Eu tô fora. Tô fora desses... De investir em token de game NFT. A única coisa que me faria investir no token seria algo tipo que nem acontece com a CosTV. Hoje em dia, eu sou criador de... São propostas diferentes. Que nem a Gala. A Gala Games também é uma outra proposta diferente. A Gala Games é uma empresa, né? Tem a empresa... Os caras foram, inclusive, criadores de... Já tem experiência nesse mercado de criação de jogos pra celular. Aquele joguinho do... Um joguinho do ursinho lá, que é bem conhecido. Tem outros jogos também que são mais conhecidos. Que a Gala Games... Eu acho que eles deveriam focar nisso. Porque se você entrar no site da Gala... Você vai ver que a maioria dos jogos lá tem uma proposta pra... Pra jogabilidade de computador. A grande maioria das pessoas não tem computador em casa. Então... Eu acho que a Gala tem que focar mais aqui, ó. Jogos pra celular. Já que eles têm experiência em... Em desenvolvimento de... De games pra celular, eles têm que focar nisso.